Raio Drogazil, então nem depois do resultado financeiro ter praticamente dobrado de 2020 para 2022, o lucro dela cai, então é impressionante, é uma empresa que realmente dá aula de gestão no setor, margem baixíssima, mas a geração de valor para o sócio é absurda, então mais uma vez abrindo farmácia para cacete, não é à toa que a cotação está perto do topo histórico, o lucro não para de subir, o retorno histórico também é absurdo, desde 98% a hora é ridículo, de bom. E uma empresa que está beirando já, beijando o 1 bilhão de lucro por ano, receita aí beirando os 30 bilhões, EBITDA beirando 3, então você vê que 90% da EBITDA praticamente da receita vai embora só na operacional da empresa, a margem é muito baixa por causa dos produtos que ela vende, a concorrência é muito grande, mas mesmo assim ela consegue gerar valor, então gera caixa, cresce aí todo ano, distribui dividendos, então olha o gráfico de receita dessa empresa, tem que falar, olha o bicho, é muito absurdo, e assim, tem que falar cara, acabou a análise, perder mais tempo não. E aí